Em 6 de agosto de 2009, Yoshiyuki Oide, de 41 anos, foi encontrado morto dentro de seu carro em um estacionamento na cidade de Fushimi, em Saitama. Ao que parecia, ele tinha tirado a própria vida, se intoxicando com monóxido de carbono, e ele tinha usado um bloco de carvão pra fazer isso. A polícia começou a investigar o carro, e eles acharam estranho, porque não tinha chave na ignição do carro, então como que ele chegou até ali? Na autópsia, a polícia descobriu que ele realmente morreu por envenenamento, por monóxido de carbono, mas no sangue dele também tinham vestígios de pílulas pra dormir. Além disso, horas antes de tirar a própria vida, o Oide tinha publicado como ele tava feliz em se casar, e que ele e a noiva dele estavam procurando um lugar pra morar, e que eles estavam muito felizes, e que os dois iriam fazer uma viagem de duas noites e três dias. Então, tudo parecia muito bem. Quando a polícia descobriu que o Oide tinha feito uma transferência de três milhões de ienes, que dá aproximadamente 242.682 reais, para sua suposta noiva, eles acharam estranho, e eles foram investigar a tal noiva. Acontece que a noiva dele era Kanae Kijima, e ela era uma serial killer. Kanae Kijima nasceu em 74, na ilha de Hokkaido, e ela era neta de um político local. Aos 18 anos, ela se mudou pra Tóquio, onde ela começou a estudar na Universidade de Tóquio, mas, eventualmente, ela largou a faculdade sem pagar as taxas escolares dela. Em 2003, ela foi presa por ter enganado alguém em um leilão no Yahoo, e a vida da Kanae, ela se resumia a isso, em dar golpes e roubar o dinheiro das pessoas. Principalmente, de homens que se apaixonavam por ela. Não se sabe, ao certo, quando exatamente ela começou a agir como uma viúva negra, que foi o apelido que ela ganhou da mídia, além de Konkatsu, que é traduzido como alguém que quer muito casar, que fica atrás de um marido ou de uma esposa. Eu não sei se é um termo só pra mulheres. Eu acho que é um termo só pra mulheres, mas não vou dar certeza disso. Mas é alguém que quer muito se casar. Não sabemos quando exatamente tudo isso começou, mas, em 2006, a Kijima, ela foi morar em um apartamento grande, de dois quartos, em Itabashi. Então, se antes ela não conseguia pagar a faculdade dela, e agora ela morava em um apartamento caro, alguma coisa tinha mudado na vida dela. Antes de ser pega pela polícia, ela conseguiu 95 milhões de ienes, que dá 4 milhões, 615 mil e 235 reais. E ela conseguiu esse dinheiro todo, só enganando caras pela internet. Estima-se que ela conheceu cerca de 20 homens em um site de namoro, um site de casamento, e desses homens, 7 foram mortos por ela. Ela também trabalhava como empregada doméstica. Na verdade, ela tinha vários trabalhos aleatórios. E ela trabalhava como empregada doméstica pra um senhor de 80 anos, que ela conheceu pela internet. E, misteriosamente, a casa desse senhor pegou fogo com ele dentro da casa. E uma grande quantia de dinheiro também desapareceu antes da casa pegar fogo. A Kijima, ela não era muito boa em esconder os rastros dela. Na internet, tinham todas as informações dela nos sites de paquera que ela usava. Ela também tinha um blog, onde ela contava as coisas legais que ela fazia, e as coisas legais que ela comprava com o dinheiro dos caras que ela tinha matado. As vítimas eram todos homens de 41 a 80 anos. Eu não tenho muitas informações sobre eles e como era o relacionamento deles com a Kijima, mas todos eles se conheceram pela internet e todos foram roubados por ela. Esse caso, ele é um caso japonês, obviamente, né? Mas, por ser um caso japonês, normalmente, a mídia japonesa não divulga muitas coisas sobre as vítimas, nem sobre os criminosos, o que é o certo a se fazer. Na verdade, todas as mídias deveriam fazer isso, mas enfim. Então, eu tive que pegar muita informação de sites japoneses, de sites americanos. Então, não tem tantos detalhes assim, mas eu tentei sugar o máximo que eu conseguia. Sadau Fukuyama tinha 70 anos. Ele e a Kijima estavam pensando em se casar. Era essa a estratégia que ela usava, ela fazia os caras se apaixonarem por ela. E aí, ela dizia que eles iam se casar, que eles ficariam juntos pra sempre. A maioria desses caras, nesses sites, eram caras solitários, que não tinham esposas, que não tinham filhos. Então, por isso a Kijima conseguia enganar eles. E ela disse pro Sadau que os pais dela tinham morrido em um acidente de avião e que ela precisava de dinheiro pra estudar música nos Estados Unidos. E ele foi lá e deu 74 milhões de ienes pra ela. Um tempo depois, o Sadau foi encontrado no banheiro da casa dele, morto em 2007. A Kijima, ela dizia ter trabalhado como enfermeira. Na verdade, vários empregos aleatórios. Mas, por ter supostamente trabalhado como enfermeira, ela tinha acesso a pílulas pra dormir. E no corpo das vítimas dela, sempre eram encontrados vestígios de pílulas pra dormir. Ela também comprava itens específicos pela internet pra causar envenenamento por monóxido de carbono. Em 2009, tá cauterada de 53 anos. Foi encontrado morto na própria casa, envenenado por monóxido de carbono. E ele tinha transferido 17 milhões de ienes pra Kijima. Tem também o senhor de 80 anos, o Kenzo Andu. Aquele lá que teve a casa queimada. No corpo dele, também foram encontrados vestígios de pílulas pra dormir. Em duas fontes, diz que a casa pegou fogo. Em outra fonte, diz que ele morreu envenenado por monóxido de carbono. Pode ser que sejam as duas coisas. Ele morreu envenenado e aí a casa pegou fogo. Em duas fontes, falam que ela roubou dinheiro dele. Em outra fonte, fala que ele era um pintor. E que ela tinha roubado as pinturas de artes dele. E ela revendeu essas pinturas. E Yoshiyuki Oide, de 41 anos, foi a última vítima dela. Ela pegou 4 milhões e 700 ienes do IOD. E a partir do caso dele, a polícia começou a investigar ela. E eles descobriram que todos os homens que tiveram relação com ela, ou morreram, ou foram roubados. Em 2009, Kazumi Iabe foi encontrado no mar. Aparentemente, ele tinha se afogado enquanto ele pescava, entre aspas. Não é nada sexual não, tá? Ele pescava, mas claramente foi ela que afogou ele. Também em 2009, Hideki Maruyama, de 53 anos, ele foi encontrado caído em um riacho em Shiba. Também tem as vítimas que foram roubadas, mas elas não foram mortas e também não foram identificadas. Homens de 30 a 50 anos. Os valores roubados variavam 1 milhão de ienes, 50 mil. Os crimes aconteceram em Saitama, Nagano, Tóquio, Shikyoza, Shiba. Por ela ter conhecido eles pela internet, então eles eram de várias cidades diferentes. Depois que a polícia começou a investigar a morte do OID, não foi muito difícil chegar até a Kijima. Como eu disse, ela tinha muitas provas contra si mesma na internet. Mensagens que ela tinha mandado e ela não apagava as mensagens. Ela tinha um blog pessoal mostrando as coisas que ela comprava, os lugares que ela ia. Apesar de ostentar na internet, na vida real ela vivia discretamente. Ela não chamava a atenção das pessoas, ela era meio que na dela, calada, de boas. Quando você olhava pra ela, parecia uma pessoa normal. Ninguém imaginava que ela tava roubando as pessoas pela internet. Ela usava roupa simples, ela não usava muita maquiagem. Três sites deram essa informação de que ela não usava muita maquiagem. Eu não sei exatamente o que eles quiseram dizer com isso. Mas eu acho que é tipo, ela não era uma mulher que queria chamar a atenção. Eu acho que essa foi a intenção, sei lá. No entanto, ela gostava de gastar dinheiro com cachorro. Ela gostava de dinheiro com cachorrinhos, uma marca em específico. Uma marca, meu Deus do céu. Uma raça em específico. Ela também gostava de comer em restaurantes caros, restaurantes italianos. E ela também gostava de frequentar hotéis de luxo. Inicialmente, ela foi presa por fraude em novembro de 2009. A polícia precisava ter certeza se ela tava ligada a esses assassinatos. Como eles tinham morrido. Se ela era realmente a responsável. Apesar de que a mídia tava cobrindo muito caso. Então, eles já tinham apelidado ela disso e daquilo. Mas a polícia precisava ter certeza se ela era realmente uma assassina ou não. Quanto mais eles investigavam, mais coisas eles encontravam. E mais claro ficava que a Kijima era uma serial killer. No apartamento dela, os policiais encontraram vários remédios pra dormir. Prescritos por vários médicos diferentes. Em abril de 2012, a Kijima foi condenada à pena de morte pela corte de Saitama. E ela foi condenada por ter matado três homens. O Takao Terada, de 53 anos. O Kenzo Ando, de 80 anos. E o Yochi Yukioide, de 41 anos. É difícil falando deles. Os três foram mortos por envenenamento. A defesa da Kijima disse que o Terada e o Yoide tinham tirado a própria vida depois de terem brigado com a Kijima. E aí, ela quis terminar com eles. Eles ficaram muito tristes. E aí, decidiram tirar a própria vida. Já a morte do Kenzo, o senhorzinho de 80 anos, foi acidental. Nisso, eles apelaram pra Suprema Corte. A Suprema Corte declarou Kanai Kijima culpada. E ela foi condenada à pena de morte em 2017. E ela foi condenada à pena de morte em 2017. E aí, ela foi Pokémon Takeover. E aí, ela foi com a Kijima. E aí, ela foi comédia. E aí, ela foi comédia a outra, ela foi com a Kijima. E aí, ela foi